Recentemente nós estivemos aqui no local, falamos até com a secretária de planejamento, Luciana Brasileiro, e ela se comprometeu a chamar a empresa PDCA para dar manutenção em alguma das casas que estavam com vários tipos de problemas, infiltração, casa dando choque, e a gente voltou aqui com a reportagem, e a Luciani, que é uma moradora que inclusive fez na época a reclamação, parece que agora resolveram o problema, né Luciani? Resolveu, eles vieram aqui, acho que uns dois dias depois que você esteve, arrumaram, subiram lá em cima, realmente tinha um fio solto encostando no ferro que encaixa a casa, porque essa casa ela é montada, então tinha um fio descascado encostando, e por isso que estava dando choque na parede. Arrumaram o negócio lá da parede para mim, arrumaram o negócio da luz que estava solto. Boa 7 do bairro Portal de Fátima, exatamente aqui no número 100, onde também aconteceram alguns problemas, e foi firmado junto à secretária de planejamento da cidade, a Luciana Brasileiro, que aqui também haveria manutenção. A dona Roseli estava com problema na residência, né dona Roseli? Estava, estava com problema das goteiras, aí eles vêm e arrumou. Inclusive eles falaram que se der problema nós podemos chamar eles de novo, porque eles estão vindo para olhar de novo, se continuarem molhando. Resolveu o problema, dona Térez? Resolveu. O que era o problema da senhora lá? Era goteira também, e eles foram muito educados, muito gentios, falou que se tivesse problema era para ligar para eles, que eles vinham arrumar. Pimenta, está aqui então mais um morador satisfeito com esse trabalho prestado, e esse pessoal paga essa casa aqui nada de graça. E a Vitoriosa e o Linha Dura estão aqui, sempre por perto. E aí E aí E aí Obrigado.